A CIDADE NO BRASIL 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 DE JOELHOS A CIDADE NO BRASIL 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 INHALLE A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O CLIANC promote cleaner Minha seriedade Dá-nos força para que até mesmo na hora mais difícil Nós tenhamos a certeza de que liberando o perdão Estamos correndo para o abraço com o eterno Em nome do Senhor Jesus Amém